Olá pessoal, meu nome é Laiane Patek e essa é a Laiane da Saúde. Bem, vamos lá! Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre irregular plurals que são quando a gente coloca as palavras do singular para o plural e são as palavrinhas que mudam a forma de escrever e acaba que elas sofrem alteração. Então, ou é dois os que viram dois es e vai assim por diante, ou muda totalmente a palavra. E é claro que vai ter ligação com aquele vídeo que a gente fez sobre plurais porque a gente vai ter que lembrar que aquelas regrinhas se aplicam para aqueles tipos de palavras. Agora, nesse daqui, as palavras elas mudam totalmente quando passa para o plural. Então, para isso, na nossa brincadeira de hoje vamos precisar de papel, vamos precisar de régua, fitinha crepe e também vamos precisar de canetinha, tá bom? Então, let's go! A gente vai precisar dobrar esse no meio e vamos precisar colar essas folhas desse jeitinho. Então, let's go! Música 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 Bom, pessoal, agora já finalizei a brincadeira e ela é super simples. Aqui em cima a gente tem irregular plurals, que são os plurais irregulares, né? Que então, eles mudam de forma na hora que a gente passa para o plural, do singular para o plural. E aqui a gente tem algumas palavras que estão fixo, e desse lado a gente vai precisar escrever elas, só que na forma em plural, mudando elas, né? Então, como que elas ficam no plural? Person, que quer dizer pessoa. Foot, pé. Tooth, dente. Child, quer dizer criança. Mouse, rato. Woman, woman, mulher. E para finalizar a gente tem girls, que quer dizer ganso. Então, para completar agora, a gente vai precisar de um marca-texto. Vocês podem usar canetinha, não tem problema, tá bom? Porque desse lado aqui, eu coloquei a fitinha, que assim a gente consegue apagar na hora que finalizar a brincadeira. Então, person vai ficar people. Então, vamos colocar aqui, people. People. Olha que fácil. Então, aqui a gente tem person, e desse lado, people. Aqui, a gente tem foot. Foot vai ficar fit. Então, vamos colocar aqui. Fit. 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 Olha só que legal. Aqui, tooth. Tooth vai ficar teeth. Então, vai ficar dentes. Teeth. Teeth. Child vai ficar children. Children's. Então, children's. 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 Agora, mouse. Mouse fica mais. Mais. Então. Woman fica woman. Então, vamos colocar aqui. Woman. Olha só. Mouse and woman. E pra finalizar, a gente tem goose. Que vai ficar goose. Então, vamos colocar aqui. Bem fácil e bem simples. Olha só que legal, pessoal. Então, vamos lá. Person fica people. Então, pessoa fica pessoas. People. Person. Foot. Fit. Foot é pé. E fit quer dizer pés. Vamos lá. Tooth. E teeth. Tooth. Dente. Teeth. Dentes. Vamos lá. Próximo. Child. Quer dizer criança. E children. Quer dizer crianças. Mouse. Mouse. And mice. Mouse. Mouse quer dizer rato. E mice quer dizer ratos. Então, rato e ratos. Vamos lá. Woman. And woman. A pronúncia aqui vai ser idêntica. A única coisa que muda vai ser a letrinha do A que vai ser trocada pelo letrinha E. Então, woman and woman. Que então vai ficar mulher e mulheres. Goose and giz. Goose quer dizer ganso. E giz quer dizer gansos. Então, bom pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossas redes sociais. O link de todas elas vai estar aqui na descrição. Lembrando que a gente tem o nosso grupo no Telegram com conteúdos exclusivos. Se você quiser fazer parte, vai estar aqui o link na descrição também. Então, corre e aproveita. See you later. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.